Salve rapaziada da vizinha FF, tropa, aquele dia tava pedindo vocês pra tá me ajudando a realizar um sonho, tropa, que eu tenho demais Que é tá crescendo o meu canal de gameplays, ok, tropa? Eu vou tá deixando o link dele na descrição do comentar fixado E velho, eu quero pedir vocês pra tá passando lá e botar a hashtag vim pelo vídeo Não vai de custar nada, vai me ajudar demais a realizar um sonho que eu tenho aí Na moral mesmo, tropa, dessa força lá Vai tá aí o link na descrição do comentar fixado, passa lá, tamo junto, fica com Deus, bora pro vídeo tá insano Aí beleza, né? Cheguei em casa, vou tomar um banho e tal E eu senti uma coceira no saco, bicho Caralho, pôr da FANOP Aí eu fui tomar um banho, FANOP, tomou um banho quente Eita! Caralho! Rapaz, FANOP, de nada, eu senti uma fisgada, uma pinicada, FANOP Como se tivesse dado uma agulhada Caralho Caralho, FANOP, cê não acredita o que que tinha FANOP Carrapato FANOP, um carrapato, mané Caralho Opa, não, é que cê viu então pra acertar assim? É o que? Cê viu, né, pra acertar assim, no primeiro, assim? Caralho, caralho 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 Pra vocês usarem com a novinha, ó, naquele cavalo aí cê tem atividade, cê é um rapaz assim Chama de garrapado Ah É, calma aí Chama de garrapado o que? Carrapado caranguejo, viado O que é carrapado caranguejo? Pô, sei lá, é, nunca viu não, é, ó Carra, é, caranguejo caranguejo Ave Maria Que isso, mano Tá bom Existe esse caranguejo de coqueiro, mano Lá da Zarábia O cara É muito grande Que que é grande aí, rapaz Que que é grande Que joga lagado, cara Quem tá lagado Quanto tá lagado Existe lag, mano Caranguejo é grandão, mano É grandão, é grandão É grandão, é grandão É, eu acho que vai dar pro pump não, hein, rapaziada É o LD É o LD aí, mano O Snow ganhou dois, o Snow ganhou dois O Snow ganhou dois, o Snow ganhou dois Aí, ó Tentando fazer o nome dele no cenário Ele é bom, mano Depois eu vim pra cá Falouço Tentando fazer o que é grande Tentando fazer o que é grande Mas que é grande É o V2 a2, rapaziada O Pump acertou umas balas Tentando fazer o que é grande Esse moleque joga bem Joga bem, joga bem, mano Ainda deu 7 no nick Por isso que ele mata, mano É, mano O Nervoso é recente no emulador Já tem 5 meses no emulador Nervoso também Nervoso também E só uma desgraça, velho Como? Tá vendo que sou do mobile Eu tenho um bacharel Nervoso também é um emulador, viado Nervoso é, mano Nervoso é experiente Ai, caralho Vamo lá, mano Vamo lá, mano Vamo lá, mano O bom é com a X4, mano Foda é o X1 amanhã Vai não, vai amassar Eu vou, viado, eu já tô nervoso Já tô... Já tá assim, já Tá tremendo, Jairzão Você tem que entrar confiante, pô Tá ligado? Vamo amassar e já era, mano Caraca, a tela do LDzinho Tá toda travada Eu também tenho que... Eu também tenho que confiar pra juntar muita coisa Tem que parar aí Aí o LDzinho, mano Não tá ganhando bala não, mas desgraça E aí família Salve pra todo mundo que tá chegando na live aí Então, que coisa, se não tiver em live tá ligado Eu sou o único que para o LD Ainda mais de deserto Não, eu já tô, já tô único Se eu puxar deserto contra ele Tem um rush Fala que quer treinar comigo Mandou, mandou Tá maluco Cê acha que eu tô ligado? Tô treinando com vários gringos também, mano Trapi amanhã, cês tá ligado Que eu vou tá fora de live, né Jogando Shizu, né Amanhã eu não vou abrir live Se concentrar mais, né Se concentrar mais, né Eita Mano Cara, eu acho que ela não é bugada Ela não é bugada Também acho que não Se você ler ela E depois eu vou ler direito Ela protege-te De tanto Até não sei quanto Não é? 60 Mas ela Ela é aleatória, não é? Que defende? Não, não Como assim? Como assim? É que nem tipo Você dá um tiro de... Não varia, não Não varia Não, não Mano, mas sabe que Sabe o que que acontece? Sabe o que que acontece? Sabe o que que acontece? As vezes o cara Tipo, dá um pulinho E ativa Valeu né, Manuel Valeu o Luan Vitor Valeu o Trembala Mito Valeu o Taylor Mano, pega a bola É verdade Não tá de grau É só bala É só bala Você tá vendo a movimentação? Eu falo, não tá tendo filho É só na cara É só gelo É só gelo O dinheiro deu capa Olha lá Agora ele foi precoce Ele foi precoce Ô, mas na moral Dá goa de ver, né mano Um x1 desses caras Olha lá Se atirasse nele Mano 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 O LD é muito desgraçado Ele tirou a arma da mão Tipo O cara achando que ele ia ruxar Tá ligado? Ele voltou caramba Não, ele só tirou a arma da mão E ficou dentro da bolha, velho Aham Quero que o cara ver Ele puxar ali Não o porra da outra Ele é inteligente Caralha Nossa De deserto, mano Não tem como Esse cara é muito bom Eu acho Se você ativar lá parado Ela não buga, tá ligado? Mas quando você ativer ela andando Ela buga, tá? Às vezes você não tá dentro dela Mas na sua visão você tá É, Top Essa bolha felizmente estragou o jogo Mas tem que se adaptar Tem que fazer, não É, mano Mudou muito o jogo com essa bolha, né mano? Sim, duas vezes Olha lá A bolha dele não tá aparecendo na chava, tá ligado? Ele tá matando a bolha, gente Ou não? A parada pra essa bolha não ser roubada, mano Seria só pra defesa, tá ligado? Se você não conseguisse tirar de dentro É, real, mano Seria equilibrado Aí seria equilibrado, mano Seria equilibrado Seria equilibrado Porque você usaria só pra se defender, tá ligado? Mas os caras queriam fazer uma habilidade Seria até mais dano Tipo, 1000 de dano, tá ligado? Mas aí tipo assim, mano É, os caras queriam fazer uma habilidade mesmo Pra ser roubada mesmo Porque fechar a parceria lá, né? Tem que ser uma parada Que todo mundo vai usar, tá ligado? Eu não queria falar não, viado Mas ninguém fala mais do Alok, tadinho Alok é meu velho parceiro, velho Mas o Alok ficou com a melhor personagem Não, fala um tempo, mano É porque tem pessoas que não comprou o CS7 Mas se comprar, esquece, filho Sim O Alok ficou muito tempo no poder Agora os caras pensam muito igual, velho Os caras pensam muito igual, velho É, né, é isso, velho Coitado é do outro DJ lá Ah! É só na cara, mano Eu tô falando Tá muito disputado isso aqui Bagulho doido? Quê? Tá gostando do bagulho doido? Eu nem tô vendo direito Eu tô fazendo outro bagulho Beleza Caralho Valeu, valeu, tio Valeu, valeu Valeu, valeu Caralho 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 Pode chamar mais, pode chamar. Eu vou jogar até oito e meia por aí, mano. Eita! Ai, então não vai... O meu, viu? Já montei o meu. Vai jogar, Tocs? Qual é o... Quem percebeu, mano? O Pomp tá jogando de Paloma, Kelly e Laura, mano. Ou vai ser misturado? Vocês que sabem. Aaaaah... Vai ser montado, tem que ser montado. Montado, meu tá montado. Ele tá sem personagem nenhum, viado. Nenhum, só o... Caraca, papo reto, ele não tanca, mano. Se ele tivesse com o Antônio e... Cara, eu não tô entendendo. O Pomp, ele tá dando bala e carregando a 12. Vai ter problema? Às vezes é tic, meu filho. Mas porque também... Quanto dá um tiro... Ah, mas dá um tiro, o Itzan, pra não bugar, pra não ficar bugando. Esse do Tocs queimou, velho. Como assim? Esse do Tocs queimou? Quem faz isso aí é o leozinho de deserto, velho. É, é, é. Eu já vim, já, né? Eu tenho o Tocs. Eu olho lá pra... Uma bala, olha só. E também tá tendo buga. Vai tomando a cara! Ai, 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 ai! 6x6, 6x6! Caralho, 6x6! Caralho, 6x6, meu moleque! Cai a vida dele, Dian! Olha a vida dele! Pomp ou LD. Pomp ou LD. Quem acha que vai ganhar o LDzinho, digita um. Quem acha que vai ser o Pomp, digita dois, tropinha. Manda, 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 manda. Vai, que eu quero mijar, vai, vai, vai. Corriu, hein, vai. Caralho, Pomp. Essa lenda é o LDzinho, homem. Meu Deus do céu, velho. Ele que tá em vivo, o LDzinho. Tá na cabeça do... Agora, nesse momento, ele tá fazendo uma massagem nele, né? Aquela é uma capitana. Caralho. 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 Olha, mano. O LDzinho tá muito ousado, mano. Acabou o CR7, agora... Ai, ai, ai. Ele pulou pra dentro da bolha, viado. Tomou tiro? Ainda tomou. Ah, ele tá sem moco, né? Ele tá sem moco, o Pomp. Caralho, mano. Faz muita diferença no x1, filho. Mano, os melhores personagens pra x1, filho. Eita. Agora. Caralho, velho. Agora eles tão pinando, agora eles tão pinando. Foi pra mim. É isso, mano. A última partida é insana, mano. A última rádia. Eu tô tremei mesmo. Mas eu acho que ainda vai caixar um balão, mano. Um balão no topo, velho. Também é. Eu também acho, ó. Ai, mano. Caralho, velho. Caralho. Você que tá chegando, né, tropinha. Aí no canal do Davi Gameplay, né? Quem não deixar seu like, eu vou comer seu canequinho. Tá ligado, tamo junto. Tchau, tchau.